Zero Náutico, zero Bahia aqui na Arena Pernambuco. Muita conversa ali na área do Bahia. Jogadores preocupados com a marcação. Agora vai o Biteco. Joga na área do Bahia. Teve dizio, cabeçada pro meio. Doblas! Olha só, Braulho! Gol! Do Náutico! Fabiano Heller! E um abraço coletivo pro aniversariante da semana. Vibração da torcida ao virrubra aqui na Arena. Fabiano Heller, o zagueirão experiente. Faz ali uma brincadeira pra nossa câmera, Fabiano Heller. Coloca o Náutico em vantagem aqui na Arena Pernambuco. Bola do Biteco, o dizio no meio da área. O toque do Daniel Moraes. Douglas Pires conseguiu no primeiro momento. Depois, Fabiano Heller girou. E colocou o Náutico na frente. Um pro Náutico, zero pro Bahia, Marquinhos. Uma bola fácil, né? Pro goleiro, Douglas Pires.